Olha, até porque uma das razões principais por que o cordel, podemos dizer, tem sede no Nordeste, ele se enraizou mais no Nordeste, foram várias as razões. Primeiro, a seca. A seca sempre foi um assunto preferido dos poetas. Eles sempre cantaram a seca com muita veemência, com cores muito vivas e o sofrimento do nordestino em virtude da seca. Depois vem os cangaços, a história de cangaceiros dos anos 20, dos anos 30, no Nordeste. Também, tudo isso foi prato cheio para os cordelistas, os ataques às cidades, às diabruras de Lampião e seus seguidores. Vem o misticismo também, os milagres, os falsos milagreios. Finalmente, a religiosidade do povo, muito enraizada, a crença popular, a crença em tudo. E esses três temas principais tomaram conta nos auros dias do cordel. O cordel, ele se divide, ele se divide muito. Cada região tem a sua característica. O cordelista original, aquele cordelista mais antigo, ele sempre foi um profissional. Ele sempre explorou o tema mais preferido pelo povo. Logo, ele sempre explorou o tema religiosidade, milagres. Ele criava histórias de falsos milagres. Ele contava, inventava milagres. E cada um que ele sempre inventava, sempre vendia e ainda vende. Desde que explore, nomes como o do Padre Cícero, de outros e outros, ele vende muito. Logo, é um tema muito em voga ainda, mas é um tema superficial, porque eles escolhem aquilo que dá para vender. Se milagre não vendesse, ele também não faria. Então, é um tema muito superficial, eu acho. Isso é uma característica dos poetas mais antigos. Hoje, de hoje, pouco empregam esse setor. No Cariri, na década de 10, já se tem notícia de cordel por aqui. Então, no surto de progresso da própria região, foi que vieram os primeiros cordelistas. A venda, inicialmente, e depois, a feitura de cordéis. A instalação em Juazeiro, da gráfica São Francisco, concorreu bastante. Eu diria que Juazeiro foi o centro inicial da vinda dos cordéis para a região do Cariri. E, voltando àquela mesma resposta, a religiosidade ainda foi a grande responsável pela vinda desses cordéis, em virtude de ser uma leitura fácil de entender, de ler. E isso fez com que, no Cariri, aflorescesse mais cedo um pouco. Acredito que, no início do século, na década de 10, tenha iniciado o trabalho cordelismo na região do Cariri. O cordel ainda é, tipicamente, um veículo de comunicação, mas para a zona rural. No centro urbano, na periferia da cidade, os leitores do cordel são pessoas que têm raiz na zona rural, que vêm da roça, vêm do mato, como a gente conta, para a cidade e trazem seus costumes. E um desses é a leitura do cordel. Estavam os dois na ginela, ele bem juntinho dela, namorando e dando cheiro. E ela diz, Zucca, responde, Por que a lua se esconde por detrás do nivoeiro? E ele responde, Maria, Toda vez que a lua espia e vê nós dois na ginela, Esconde o seu quilarão, Por que você no sertão é mais bonita que ela? Porém, se casaram os dois, E essa pergunta, depois, Maria torna a fazer. Zucca responde as butadas, Pergunta besta danada, Não sabe que vai chover? Tchau, 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 tchau.